Easter eggs são curiosidades ou referências escondidas muito comuns em filmes, jogos. Por exemplo, tem diversos easter eggs em todos os filmes da Disney. Alguns um pouco mais leves, outros um pouco mais pesados. Geralmente aparece um personagem do filme da Disney em outro filme que ele não faz parte. Resumindo, easter eggs são elementos adicionados pelos criadores, que podem ser referências, podem ser curiosidades. E o CSGO, como um bom jogo, tem vários easter eggs. E hoje eu vou fazer uma lista muito bacana dos principais adesivos do CSGO, que tem esses easter eggs. E se você gostar muito do vídeo, deixa um like que eu posso fazer mais vídeos a respeito desse assunto, já que alguns mapas do CSGO também possuem easter eggs e diversas skins também. O melhor crash de CSGO, 100.GG. Com 100% de bônus no primeiro depósito. Milhares de skins disponíveis. Use o cupom login e garanta 100% de bônus no seu primeiro depósito. E todos os futuros depósitos tem 30% de bônus com o login 3. Link na descrição. E começando, o primeiro adesivo, que é um dos mais famosos quando se trata de easter egg, é o Welcome to the Clutch. Quem não tá ligado, Clutch é quando você faz uma jogada insana ali no CSGO, um multi-kill, né, ou um X1 ali no final. A gente chama de Clutch. E esse adesivinho aí, superficialmente, parece ser bem fofo, bem tranquilo, bem LGBT, né, colorido e tal, os arco-íris. Mas quando os players começaram a aplicar esse adesivo e dar algumas raspadinhas, olha só o que que acontece, brother. Welcome to the Clutch vira Welcome to Hell, mano. Bem-vindo ao inferno. Cara, que bizarro, mano. Como assim, tá ligado? E aí também o arco-íris se transforma numas caveirinhas, né, mano. Esse pra mim eu já coloquei logo de cara, porque pra mim é o mais bizarro e medonho de todos. O segundo estica que tem o easter egg é o adesivo prata. Esse aqui já é um pouco mais leve, nada assustador, né. Quando você vai raspando o adesivo prata, vai aparecendo ali uma mensagem que eu já vou mostrar pra vocês com mais detalhes. Basicamente, aparece uma mensagem ali. Sorry about the M, ou em português. Me desculpe pela mira. Pô, esse daqui eu achei mais leve, achei mais interessante. Nota 10, mano. Muito top esse easter egg. E o próximo adesivo que tem o easter egg, inclusive é um dos adesivos mais engraçados do CSGO, que é o Senhor Chief, ou Master Chief, que quando tá raspadão, se transforma na logo do Halo. O jogo da onde é a referência aí desse sticker, o Master Chief. Esse daqui eu achei mais ou menos mais bacana, uma referência aí pro jogo Halo. E essa capsa também tem o segundo adesivo com easter egg, que é o Chief, que quando tá quase totalmente raspado na arma, aparece o número 117, que é o número do Master Chief no Halo. Mais simples esse daqui, mais interessante. Esse adesivo aqui, o olho morto, ou Dead Eye, em inglês, também tem um easter eggzinho quando você raspar ele. Basicamente, quando você dá algumas raspadas nesse adesivo, depois que ele foi aplicado em alguma skin, aparece ali CSGO, mano. Uma referência bacana aí ao jogo. Esse daqui eu achei que ficou mais ou menos. Momento adesivo fofinho, mano. Esse adesivo aqui, o Friend Code, que é uma C4, com olhinhos de cachorro faminto e um coraçãozinho ali. Que C4 bonitinha, né, mano? Que C4 amorosa. Quando você dá umas raspadinhas nesse adesivo, ele corta o coração no meio, né? Fica um coração rachado. E a C4 começa a chorar, mano. Esse aqui eu achei, sinceramente, muito foda. E quando esse adesivo tá totalmente raspado, aparece na parte de baixo da C4. Por favor, não me drope. O adesivo Full Buy também tem aí um easter egg. Pra quem não tá ligado, Full Buy é comprar tudo, né? Você compra colete, compra arma, compra as flashbacks, compra HE, compra motov, smoke, tudo. E aí, quando você raspa esse adesivo, aparece ali em cima, Rush B. Exatamente o que você não deveria fazer quando você compra tudo. E aí, ainda tem embaixo, Go A. Então, assim, sei lá o que eles estavam pensando, Rush B, Go A. É aquela hora que o teu time não sabe o que fazer. E aí, você fica completamente em dúvida do que fazer, né? Se você ruxa B, se você vai A, se você compra tudo, se você não compra. É aquele time perdido, né? Então, esse adesivo aí meio que representa isso. Já o adesivo Queen of Pain, que é um personagem do Dot. Conforme você vai raspando ele ali, vai aparecendo um texto, uma frase, uma mensagem. Que é, you suffer full, ou você sofre bobo. É exatamente a fala da Queen of Pain no Dota, né? É o que ela fala no jogo. Aquela mensagem padrão do personagem, que cada um tem a sua própria. E como todo mundo sabe que o Dota 2, por muito tempo, foi o queridinho aí da Valve. Claro que eles tinham que colocar um easter egg do jogo no CSGO. Sabe quando você joga CS até de noite e aí você não consegue dormir? É porque você ficou com o CS na cabeça, que é exatamente o nome desse adesivo. E dá pra perceber aqui já nitidamente, tá escrito CS no meio do cérebro, né? E claro que conforme você raspa esse adesivo, vai ter um easter egg, senão eu não estaria aqui no vídeo. E daí esse adesivo, quando tá bastante raspado, sobra só o CS ali, né? No meio da mente. Exatamente, CS na mente. Eu teria, mano. Achei divertido. Já o adesivo Clube da Faca. Quando raspado, aparece uma mensagem ali, não fale sobre o Clube da Faca, que é uma referência ao filme Fight Club. E esse adesivo aqui, T-Rect, quando tá raspado no máximo, aparece T-Rect ali nele, né, mano? É exatamente o nome do adesivo. Se você gostou de todas essas curiosidades, deixa um like nesse vídeo e um comentário, que eu posso fazer uma parte 2 sobre stickers que tem outros easter eggs, armas do CSGO que também tem segredos escondidos e até mesmo os mapas de CS. Tamo junto e a gente se vê na próxima. Falou! Falou!